O futebol norte-ugrandense não vive uma grande fase. Das quatro equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro em suas divisões, três já estão sem calendário, já encerraram as suas disputas e miram apenas a temporada de 2025, no próximo ano. Santa Cruz de Natal e Potiguar de Mossoró ficaram na fase de grupos da Série D. Enquanto isso, o América, que tinha como grande objetivo subir de divisão, voltar para a Série C, ficou cedo pelo caminho. Foi eliminado pelo Retro, clube de Pernambuco recém-criado há poucos anos e acabou eliminado do Brasileirão Série D, ficando pelo caminho e adiando por mais um ano esse objetivo, que é voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, o América de Natal, que é uma SAF, que tem até um certo investimento, mas que montou um elenco bem desnivelado, fica pelo caminho e encerra sua temporada muito cedo, ainda no começo de agosto. Enquanto isso, o maior rival do América, o ABC, também não vive um bom aumento na Série C, a terceira divisão nacional. O ABC tem 18 pontos e, restando três partidas para o fim dessa fase da Série C, a tendência é que o time continue brigando contra o rebaixamento. A diferença para o primeiro time na zona de rebaixamento é de apenas três pontos e é justamente contra um adversário que está lá embaixo que o ABC joga a sua próxima partida, no final de semana, contra o Sampaio Correa. Jogo que é decisivo, porque se o ABC vencer, ganha um fôlego a mais, fica pelo menos no meio da tabela e nas próximas duas partidas vai mais tranquilo, pelo menos para permanecer na mesma divisão. Mas se perder, reacende um rival na briga contra o rebaixamento e fica cada vez mais próximo dessa zona da confusão. Isso mostra a disparidade que está o futebol do Rio Grande do Norte em comparação aos outros estados do Nordeste. Enquanto o Ceará, Pernambuco, Paraíba tem times protagonistas, o RN vive uma fase muito ruim. Isso impacta não só nos resultados dentro do campeonato estadual, como vimos em 2024, mas também nos campeonatos nacionais, como que está acontecendo agora. Com o Potiguar de Mossoró numa campanha muito ruim, com o Santa Cruz de Natal eliminado na fase de grupos, e o América de Natal caindo muito cedo, nem chegando às fases decisivas de mata-mata da Série D. Enquanto isso, o ABC tem pela frente mais três jogos. E o que a torcida ABCDista quer é ficar pelo menos na Série C, porque já agora, nesse mês de agosto, o time encerra esse calendário nacional e todo mundo no futebol do RN passa a pensar apenas em 2025. É muito cedo para terminar uma temporada, mas isso está acontecendo no futebol do RN. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.